Foi só liberar a entrada do Cepal do Jardim América para começar a correria. Todos à procura dos serviços feitos de graça no Balanço Geral nos bairros. O Instituto de Identificação emitiu a carteira de identidade. Esse aposentado precisava de uma segunda via. A dele estava tão velhinha que nem dava para reconhecer a foto no documento. Eu andava com ela, mas só tinha que ninguém pede documento. E por todos os lados tinha alguém sendo atendido. A Secretaria Cidadã facilitou a vida de muita gente. Que foi a procura do passe livre para deficientes e o passaporte do idoso. Agora a Celina quer com o benefício conhecer todos os lugares possíveis pelo Estado. Agora eu quero viajar, aproveitar. Tudo isso agora, curtir a vida. Dois projetos chamaram a atenção dos convidados. O pai presente do Tribunal de Justiça tenta identificar os pais que não registraram os filhos. Hoje no Estado, são mais de 160 mil filhos registrados somente no nome da mãe. E o projeto Última Pedra, que vem resgatando moradores de rua e viciados em drogas. Nós orientamos a família que tem cura para o vício, porque nós fomos curados dos vícios. E nesta festa, teve tratamento VIP para os bichinhos de estimação com o pessoal da Arpa Brasil. A criançada se divertiu a valer com os brinquedos montados na festa. Durante o balanço geral nos bairros, a Secretaria de Saúde levou informações sobre o fechamento do cais do Jardim América. A unidade de saúde vai passar por uma grande reforma para atender mais pacientes. O CEMU Jardim América vai ser fechado e nós vamos construir uma UPA, que é a unidade de pronto atendimento. Com a estrutura para atender quase que três vezes a quantidade do que hoje é atendido no CEMU Jardim América. Muita gente também aproveitou para dar um trato no visual. Tudo ficou por conta dos professores e alunos da faculdade noroeste. Vou ficar mais bonita, ué. O quanto meu esposo tem um documento, estou me embereçando. E tudo de graça. E de graça, lógico. Sensacional! Agora vai desfilar o look novo nesse final de semana. É isso daí! Em tempos de crise, o balanço geral nos bairros ainda deu a chance de arrumar um emprego novo. No momento delicado da economia, a gente mostra que anda no lado contrário, né? Vem contratando pessoas. Claro, claro. Sempre tem contratações, nós sempre temos vagas. Tanto na área de serviços gerais, na área de recepcionista, na área da vigilância patrimonial, vigilante de escolta armada, que hoje em dia é o coração da empresa. E por todos os lados, encontramos pessoas acreditando na sorte. E para participar do grande sorteio, os cupons eram preenchidos ali mesmo, num lugar apertadinho, antes de ir para a urna. Todos de olho no presentão da construção da irmã Soares. Se eu ganhar, eu vou reformar a casa da minha filha, fazer mais uns dois compros, que ela só está morando num só, e dar uma criadinha lá no meu conchego. Um ano de compras grátis no supermercado Estático. Vai melhorar no aspecto de muitas das coisas, né? Porque aquelas coisas que eu não poderia comprar, eu vou poder comprar e vou ter mais vantagem em tudo, né? A edição 78 do projeto foi especial. Comemorou os 26 anos da Record TV Goiás. Várias autoridades fizeram questão de participar dessa comemoração. Eu sou um admirador, porque é uma TV que faz um programa diversificado, que interage com a sociedade, com muito profissionalismo, com muito amor, com muito respeito ao cidadão. Antes do programa começar, o café rancheiro deu mais sabor à festa. Todas as vezes que a gente participa, o pessoal vem em peso, vem receber o seu presente, Porque toda edição, o café rancheiro traz os presentes para os aniversariantes do mês. E quando Oloares Ferreira subiu no palco, a diversão começou para valer. Ele teve a companhia do cantor gospel Marco Matos. Da cantora Bia Sosek. Tamara Castro. E das duplas Pedro e Diogo. E Racine e Rafael. E quando chegou o grande momento, todo mundo ficou apreensivo. Dedos cruzados para o anúncio do ganhador do presentão da construção da Irmão Soares. E um ano de compras grátis no supermercado Estático. Atenção! Ludiane Nascimento Camargo. Está aqui o cupom. Está aí. Leidiane Nascimento mora de aluguel. Ela tem um lote e vai usar o presentão da construção para começar a construir a casa própria. Eu moro de aluguel, quem trabalha é só meu esposo e eu tenho três filhos, é mais difícil. Mais uma ganhadora, essa aqui em especial, ela tem só o lote, está precisando construir, estava pagando aluguel, está pagando. E eu falo, vem em uma boa hora mesmo esse prêmio para ela. E sem se preocupar com as compras durante um ano, vai ficar mais fácil construir esse sonho. Durante esse ano agora, ela não vai se preocupar com a compra desse mercado, vai ter um ano de economia, vai poder entrar em qualquer um de nossas cinco lojas. E comprar tudo de acordo com a necessidade de sua família. E no final, quem vai pagar a conta vai ser o supermercado Estático. E assim foi mais uma festa da cidadania. Eu sou de ti, senhor!